E nós temos um convite todo especial para você. No Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre o Outubro Rosa, o mês do cuidado e prevenção à saúde da mulher e, principalmente, a importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama. E para esclarecer nossas dúvidas e nos orientar, o convidado será o médico mastologista Dr. André Marini. Não é isso, doutor? É isso. Eu estarei aqui e espero por vocês. Outubro Rosa